Oli, pode lavar a louça pra mim? Desculpa, mãe, eu vou brincar. Oli, pode me ajudar um instante? Desculpa, pessoal, eu tô indo no parque. Oli, pode me ajudar com as folhas do jardim? Desculpa, pai, eu vou brincar com os meus amigos. Um momento, meu pequeno gafanhoto. Gafanhoto? Vem aqui, Oli, eu vou te contar uma história rapidinho. As formigas estavam plantando no mês de maio Trabalhando o sol o dia todo A formiguinha perguntou Pode me ajudar? O gafanhoto disse Não, não, hoje não. As formiguinhas capinavam no mês de junho Toda manhã e toda tarde A formiguinha perguntou Pode me ajudar? O gafanhoto disse Antes vou tocar uma música As formiguinhas cavavam no mês de julho Quando estava molhado Estava seco A formiguinha perguntou Pode me ajudar? O gafanhoto disse Desculpa, vou cobrar Agosto foi trabalhoso Para as formigas Não podiam brincar Nem eu dançar A formiguinha perguntou Pode me ajudar? O gafanhoto disse Não, não, sem chance Em setembro Em setembro As formigas cortaram o feno Trabalharam o dia todo inteiro A formiguinha perguntou Pode me ajudar? O gafanhoto disse O que? Eu? Sem chance Outubro era hora de escolher A tempestade está chegando Rápido, rápido, rápido A formiguinha perguntou Pode me ajudar? O gafanhoto disse Talvez só um pouquinho Em novembro Trabalharam todo dia Guardando Todo vegetal A formiguinha perguntou Pode me ajudar? O gafanhoto disse Eu prefiro jogar Em dezembro Terminaram As formiguinhas Enfim Festejaram O gafanhoto perguntou Eu posso entrar? As formigas Não tinham certeza Então pensaram Hummm Pedimos ajuda O ano inteiro Mas você só quis brincar A formiguinha perguntou Isso é legal? O gafanhoto disse Não, não é legal Vai nos ajudar O ano que vem Sim, eu vou Eu prometo O pão A formiguinha Então falou Você já pode entrar E brincar De tocar Com seu Bando ali Essa foi uma boa história, mãe Obrigada Prometo que eu serei Um gafanhoto melhor Em uma montanha Viviam Juntos Juntinhos Em uma montanha Viviam Três Rude Billy Bodies Billy O pequeno E Billy O do meio E Billy O maior Três Rude De Billy Bodies Pela montanha Vi um rio Um rio Um rio Na montanha Vi um rio Que eles Queriam Atravessar Quem quer ir primeiro? Eu quero ir primeiro Posso ir primeiro? Disse o pequeno Billy Bodies Eva Ele trotou para o rio O rio O rio Ele trotou para o rio E pulou na fonte Clipity Clopity Hipity Clopity Mas ele foi parado Por um grande tromão Quem é o Clipity Clopity E o Hipity Hopity Quem está Sapateando Por toda Minha ponte Sou o Billy O pequeno Billy Bodies Antes que eu fique Mais magro Vou comer Você no Jantar Será Este o fim Para o Pequeno Billy Bodies Oh Por favor Senhor Troll Eu sou apenas O Billy O pequeno Billy Bodies Por que você Não espera Pelo meu Irmão Mais velho Ele é Muito maior E mais gostoso E mais gordo Do que eu Saia daqui E apresse-se Vou esperar Billy O bode Do meio Billy O do meio Do meio Do meio Desceu Para o rio E pulou Na ponte Clipity Clopity Hipity Hopity Mas ele Foi parado Por um grande Tromão Quem é O Clipity Clopity E o Hip Hopity Quem está Sapateando Por toda Minha ponte Eu sou Billy O bode Do meio Antes que eu Fique mais Magro Vou comer Você no Jantar Será Este o fim Para o Billy Bode Do meio Por favor Senhor Troll Eu sou apenas O Billy O bode Do meio Por que você Não espera Pelo meu Irmão Mais velho Ele é Muito maior E mais gostoso Do que eu E mais gordo Também Saia daqui Apresse-se Vou esperar Billy O bode Maior Billy O maior O maior O maior Desceu para o rio E pulou na ponte Mas ele foi parado Por um grande Troll Mal Quem é O clippity Clopty E o Hipty Hopty Quem está Sapateando Por toda Minha ponte Sou Billy O grande Billy Bode Antes que eu Fique mais Magro Vou comer Você no Jantar Será Este o fim Para o Grande Billy Bode Acho Que não Senhor Troll Billy O maior Se apoiou Se afastou Ele Abaixou A cabeça E o Troll Atacou Ele Mandou O Troll Para longe Tão distante O Troll Foi velejar Direto Para a lua Felizes Para sempre Para sempre Para sempre Felizes Viveram Os três Billy Bodes Billy O pequeno E Billy O do Meio E Billy O maior Os três Billy Bodes Mãe Você pode contar Uma história Para mim Tem certeza Dewey Você parece Que está com sono Não Não estou Estou apenas Descansando os olhos Bem Então Ok Que tal esse Dewey Chapeuzinho Vermelho Sim Por favor Chapeuzinho Vermelho Ligou Para a vovó Ligou Para a vovó Ligou Para a vovó A vovó Disse Não me sinto Muito bem Você poderia Vir hoje A chapeuzinho Foi imediatamente 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 Na floresta Ela foi pelo caminho Mais um lobo Ela encontrou Menininha Como vai você Como vai você Como vai você Sinto muito O lobo Mas não posso parar A minha avó Vou encontrar A chapeuzinho Então fugiu Então fugiu Então fugiu Mas o lobo Sabia Um caminho Mais curto Pra chegar Na casa Da vovó O lobo Colocou A vovó Debaixo da cama Debaixo da cama Debaixo da cama Não diga uma palavra Disse o lobo mal E vestiu a camisola Da vovó A chapeuzinho Bateu na porta Bateu na porta Bateu na porta Eu posso entrar Vovó? Entre minha querida E não se esqueça Da cesta Uau Que orelhas grandes Você tem Orelhas grandes Orelhas grandes Vovó Que orelhas grandes Você tem Pra te ouvir melhor Disse ele Uau Que olhos grandes Você tem Olhos grandes Olhos grandes Vovó Que olhos grandes Você tem Para te ver melhor Ele disse Uau Que dentes Grandes Você tem Dentes grandes Dentes grandes Vovó Que dentes Grandes Você tem Pra te comer Melhor Disse Ele saltou E ela Saltou Pra trás Saltou Pra trás Saltou Pra trás Ele saltou E ela Saltou Para trás E se escondeu Atrás Da mesa Então a vovó Saiu Muito brava Muito brava Muito brava Ela o expulsou Com a vassoura Que ela tinha E mandou O lobo Embora Vai embora Lobo Xô 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 Vá E embora Lobo Xô 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 E nunca Mais Volte Aqui Eu me sinto bem melhor Disse a vovó Disse a vovó Disse a vovó Eu me sinto bem melhor Eu também Agora vamos ter um piquenique O lobo nunca mais foi visto Não foi visto Não foi visto E é assim que a história termina Vá dormir meu Dewey Boa noite Dewey